Fala galera, fala rapaziada, mais um rolê rolando, depois de 3 semanas parada, estamos aí novamente nas pistas, primeira partida depois de 3 semanas parada, rolou uma treta comigo aí, a parada de saúde, a galera achando que eu tinha caído na moto, não parceiros, não caí na moto, simplesmente deixei de rodar alguns dias, fui fazer alguns exames, rua escuro, danada, passar por alguns lugares mais claros, fui fazer um exame de coração, então optei por andar de bicicleta, deixei a moto parada, inclusive os meus maiores rolês agora estão sendo de bicicleta, porque senti umas fisgadas, achei que eu estava infartando, caralho, muito estresse com sala de aula, muito estresse com menino velho, um molecada chata velho, tem uns moleque que é bom velho, tem como um filho, saca, mas tem outros que pelo amor de Deus, bacana, nem o pai não aguenta, taca pra gente, na verdade seja dita né velho, doa quem doer, então estamos aí novamente, busquei um litro de gasolina, tem apenas um litro, a moto estava seca, 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 vou agora completar o tanque, e agora fiz o exame e estou zero doido, deu nada, graças a Deus, é só estresse mesmo, graças a Deus está chegando, as férias, para que a gente possa descansar e ficar de boa, fiquei sabendo que a polícia está fechando a cidade, fecha nós, doutor, xelex, tem documento, meu Deus do céu, bora abastecer, mano, completa para nós, pode ser aditivada, dá um choque nesse, nesse sistema aqui, vamos ver se vai dar, tá caro a gasolina né velho, nossa senhora, trem anda feio, trem anda feio, daqui um dia tem que parar de andar velho, tá louco, quanto mais caro, melhor o dono do posto acha né velho, paga mais caro nela lá também, é ruim para todo lado então né, todo mundo senta na graxa, eita filé, só 40, só 40, só para matar a nota aqui, 4 e 39, você está doido, filé, deve tão louco, vai lá, vem cá eu busquei um litro agora hein, você vê, ainda derramei ainda, tive que lavar o tanque velho, aí, bosta, vai lá, é, o trem está feio para todo mundo velho, o cara paga caro, a gente paga caro, a gente consome, e puta merda velho, só, ave maria, cadê o governo bolsonaro, tá fudendo nós ainda mano, o pobre só tamo no rabo, mais nada, debitão louco, digitaram a minha senha, nada, vou deixar ela guardada, só fica guardada essa moto, vai numa danela lá, passei de vez em quando, nada, valeu filho, obrigado, tá bem de vez em quando, porque ia rolar uma viagem amanhã, com essa parada desses exames do coração aí, falou, valeu, fudeu minha viagem, gastei mano, gastei, pelo menos eu sei que eu estou bem, pelo menos eu estou de, ah, deixa eu zerar os KMs aqui, zerado, ligaram o tanque, erra, que gracinha esse barulho, que saudade eu estava, só pedalando bicicleta agora, tá fogo bacana, tá fogo, bicicleta é tenebroso de andar velho, ainda mais para quem não tem costume, pá, o negócio é feio velho, rolando uma feirinha, feirinha da cidade, aqui sempre rola essa feirinha, economia da cidade, até que está reagindo bem, que moto é aquela velho, raiabusa, ai credo, ai tá uma raiabusa aqui na Batiaí, né, ah, que saudade eu estava de ouvir isso aqui ó, raiabusa, ave maria, sol no estralo, amanhã se não tiver chovendo, rolará um passeiozinho bem curtinho, bem pertinho, bem de leve, só para não perder o costume, nossa velho, tudo organizado velho, mochila pronta, mala pronta, tudo pronto velho, moto revisada, óleo trocado, tudo, isso ai, melhor lamentar, outras coisas, aliás, melhor nem lamentar né velho, vai saber que eu queria rolar nessa viagem, vai que era para dar peteco, e de peteco eu to fara, isso ai é mais um vídeo, um vídeo,